Salve! Salve, baseado, pra quem não me conhece, eu sou o Saulo e, manos, hoje estamos aqui novamente aonde? No nosso queridíssimo CSGO.net, o melhor site de abertura de caixas. E, manos, eu tenho um presente pra todos vocês que gostam do CSGO.net e querem abrir caixas aqui. Sempre que você for depositar no CSGO.net, você usa o cupom SAULO, S-A-U-L-L-O, que você ganha 40% de bônus no seu depósito. Ou seja, depositou 100 dólares, ganha 140. Depositou 1.000 dólares, recebe 1.400. Depositou 1.000.000 de dólares, 1.400.000. Qualquer valor que você depositar, você ganha 40% de bônus e o presente não acabou por aí ainda não. Usando o cupom SAULO, no CSGO.net, você participa de sorteios mensais. E o sorteio mensal do mês de agosto é de uma carambite Doppler, no valor de 4.000 fucking reais. Pra você participar, é só usar o cupom SAULO, no CSGO.net e mandar print no formulário que tá aí na descrição. Vamos lá, rapaziada. Tamo com 700 dólares, 700 bônus points. Deixa eu já abaixar o volume aqui que eu sei. Não, já tava baixo. E hoje a gente vai ver as novas caixas semanais, tá? Que são caixas antigas, menos essa WePlay Academy. Na verdade, eu acho que eles mudaram as skins. Caralho, 69 centavos com a chance de ganhar uma luva. Me parece God. Dois dólares com a chance de ganhar uma carambite. Caralho. Quatro dólares com a chance de ganhar uma luva. Porra, de dois ganha uma carambite. Quatro ganha uma luva já. Ih, cê tá trolando, CSGO.net. E a de seis pode vir a Dragon Lore. Dragon Lore, carambite, falcon. Nossa, que caixa top. A de seis dólares pode vir muita coisa top, mano. E a de dez dólares pode vir Gucci, Gucci, M4. É, pode vir essas skins aí. Tem muita skin top aqui, inclusive. Já vou abrir dez dela no modo rápido só pra ver o que vem. Já veio uma car headline de bom só. É, gastamos cem, ganhamos noventa. Gastamos cem, ganhamos sessenta. Gastamos cem, ganhamos cento e quarenta. Gastamos cem... Chama, caralho! Olha o que, nós estamos cem, ganhamos duzentos e vinte com direito a uma Guccizinha. Beide, papi. É isso, é isso, é isso. Chama no Projet, papi. Três aberturas, veio a Gucci 0.007% de chance. E veio, caralho. É isso, já vamos deixar a Guccizinha guardada. E vamos abrir aqui a caixa do Falem cinco vezes. Vamos lá, Falenzão. Você é o cara. Você vai me dar uma luva top, uma carambite, que eu sei que você é pica, Falenzão. É. Não deu, não. Não deu. Mais três. Vamos lá, o Falem. Eu estou fazendo a sua imagem aqui no site, Falenzão. Dá uma luvinha, dá uma faquinha, dá um negocinho bom. O Falenzão. Isso me confundiu. Falenzão ajudou muito, não. Mano, vamos continuar nessa caixa aqui, que eu estou vendo o valor nela, viu? Mais dez. É, perdemos trinta doll. Perdemos trinta doll de novo. Vinte e cinco doll. Opa! Opa! Profite! Vamos lá, Clã. É, vamos testar essas outras caixas também. A Good Game, a GG, que custa seis dólares. Ó! É, seis dólares, sessenta, ganhamos cinquenta. Ganhamos cinquenta. Ganhamos oitenta. Ganhamos oitenta. Ganhamos cinquenta. Ganhamos cinquenta de novo. Vamos nessa de quatro, velho. Quatro dólares. Vai, dezinha. Cinquenta. Sessenta. Sessenta de novo. Caralho, boa demais. Setenta? Mano, as caixas semanais estão dando um profit tão absurdo, velho. Aí, ó. Não pode elogiar. Não pode elogiar, né? Né, ô caceta? Aí. Vamos lá de dois agora. Que pode vir a carambite, velho. Vou abrir até vir alguma coisa boa. Ó, já veio. É, aqui no CS GONET é assim. Vou abrir até vir coisa boa. Veio. Mais cinco. Mais dez. Mais dez. Mais dez. Mano, eu queria muito que aparecesse a carambite ali. Quarenta. Mais dez. Ó, se aparecer a carambite aí, eu vou ficar numa felicidade. Dois dólar virou a carambite, irmão. Dois dólar virou a carambite. Aí, esquece. Vamos ver aqui agora. A de sessenta e nove centos. Mano, ganhei uma faca na nova caixa do CSGO.net, irmãos. Uma faca na nova caixa do CSGO.net. Inclusive, eu vou voltar pra ela. Eu vou voltar pra ela. Mais dez. Ah, eu não ia abrir no modo rápido. Nossa, cinquenta. Aí foi a bola. Vai, mais dez. No modo normal. Mano, eu vou voltar pra essa caixa aqui, velho. A gente ganhou uma faca na nova caixa. Podia parar aí, hein? Tá. Ok. Noventa. Tá vendo? A gente gastou noventa pra ganhar noventa. Tá suave. Bora. Agora. Opa, acavulca noventa dólares. Chama, velho. Sem pra ganhar cento e cinquenta. Tô falando, velho. Aí, Salom, que barra é essa que tem aí em cima? O nome dessa barra aqui é da extensão. Profit Helper by Saulo. Se você quiser ter essa extensão no seu navegador, o link dela tá aí na descrição. Fechou? Na descrição. Opa! Alp? Alp Wild? Ok. Cento e dezoito. Vamos no modo rápido mesmo. Cinquenta. Mano, no total, temos novecentos e vinte e três dólares. A gente começou com setecentos. Mano, tá bom pra caralho. Mano, deixa eu fazer o seguinte. Eu vou pegar essa faquinha aqui, velho. Eu vou pegar essa faquinha. A faquinha que a gente ganhou, eu vou solicitar ela. E ela em si não está disponível. Mas deixa a gente pegar qualquer uma dessas skins. Inclusive essa Shadow Fade. Eu gosto da Shadow Fade. Inclusive, pra quem não viu o vídeo, deu dano à faca. Essa Shadow Fade, pro inscrito muito humilde, velho. Assiste que ele já tá aí no canal esse vídeo. Eu vou pegar essa Shadow Fade. Vai sobrar setecentos e cinquenta e três dólares. Eu vou pegar esses setecentos e cinquenta e três dólares. Vou começar a abrir caixa de luva, porque eu sou doido da cabeça. É isso. É isso. É isso. Hand wraps sprows. Cento e cinquenta. Tá, vamos abrir uma no modo rápido. E vamos abrir uma de faquinha, velho. Uma de faquinha. Chama aqui, chama aqui, chama aqui, chama aqui, chama. Vamos. Puta. Flip Safari Mex, é lá, Lu. Flip Safari Mex. Será que a gente consegue transformar essa Flip Safari Mex em alguma faca Casey Harden de legal? Mano, faca não dá, mas essa cara dá. Sessenta e três por cento e eu confio demais. É nossa. Tá lá. Vamos pegar essa cara também. Vamos pegar essa cara. Pegamos aqui a faquinha. Mano, vamos ver como que essa faca tá lá dentro do jogo, velho. Ela vale mil cento e oitenta e sete reais. Eu já vi um defeito nela. Ela veio Minimal Wear. Essa faca só pode vir Minimal Wear ou Factory New. A gente pegou a Minimal Wear. A gente deu um pouco azar nisso. Mas vamos ver como que ela tá dentro do jogo, pra ver se ela tá com bastante fade. Se ela tiver com bastante fade, GG. Não tá não, eu acho. Pattene dois nove meia. Oitenta e quatro. Não tá muito bom não, velho. Aqui a gente ganhou pro inscrito, velho. Tava noventa e oito por cento fade. Olha como é difícil ganhar uma noventa e oito por cento fade. Ó, essa daqui é noventa e nove. Aqui a gente ganhou pro inscrito, tava desse jeito, velho. É muito rara. Tá, eu não vou aceitar ela não, porque ela tá Minimal Wear. Vamos fazer o seguinte, a gente pegou essa AK. A gente tem essa faca que vai voltar. Essa luva dá pra gente jogar pra alguma outra case hardened. Será que veio uma shadowzinha legal com bastante blue? Aí deu bom de novo. God. Vamos pegar ela, velho. Vamos pegar ela. Vamos ver se vem uma shadowzinha assim, ó. Estourada. E vamos solicitar essa luva aqui também. A luva em si não está disponível. Porém que tem uma case hardened foda aqui pra gente pegar. Uma M9 case hardened. Que se vier com bastante blue também, top. A galera no YouTube já tá me chamando do maníaco da case hardened. Porque eu só pego case hardened. Mas, mano, vai que vem com bastante azul, né? Vai que vem. Aí vocês vão falar, porra, Saulinha, você é god. É, é, é. É assim mesmo que funciona, irmão. E eu vou tentar fazer doideira. Fazer 36 dólares virar essa talon. E agora vai, mano. E agora vai. 5, 4, 3, já foi. Vamos esperar chegar essas outras skinzinhas aqui. E a gente vê como é que elas estão dentro do jogo. Mas um fato é. Eu ganhei uma faca na nova caixa do CSGO.net. Inclusive, eu ganhei a faca mais cara da caixa. Tinha uma Gucci Doppler aqui que vale 135. Eu ganhei a de 173. Chama, respeita. Chegou a M9. Se vier blue jam, irmão. Eu não durmo hoje. Ela veio stat track bem desgastada. Ela vale 300... Nem tem o preço, velho. Nem tem o preço aqui. Tão raro que nem tem na Steam pra vender. Nossa, isso aqui é um latão de em. Vocês ficam tirando onda com a minha casa skin. Vocês ficam falando assim. Ai, as skins que o Saulo fala que é gold jam é tudo latão de em. Não, isso aqui é latão de em. As que eu pego é gold jam. Isso aqui é latão de em, velho. A casinha chegou. Ai, meu Deus. Veio pouco usada com o adesivo do Dick brilhante. Minimal wear. Ai, meu Deus. Por favor, nunca pedi nada. Se fosse esse lado aqui, seria uma puta gold jam foda. Se fosse esse lado aqui, seria uma gold jam feroz. Só que não é. É assim esse lado aqui, né? Veio a Shadow de novo. Agora veio o Factory New. Temos um sonho. Veio o Factory New. É isso. É isso que a gente quer. É, não é minimal wear, não. Pouco fade também. Muito amarelo. Pera aí que eu vou fazer uma doideira aqui que vocês vão pirar, velho. Se é pra causar, não é causa, velho. Já foi. Chama na Carambit. E a Carambit vai vir em blue jam, irmão. E só lembrando vocês aí, clã. Sempre que for depositar, deposita usando o cupom saldo pra fortalecer o salão e ainda ganhar 40% de bônus, hein? Uma nova notificação. Carambit. Testado em campo. Vale quase 600 dólares. É um sonho esse via do de ano, né, mano? Velho, isso aqui é play side ou é back side? Acho que é back side, velho. O play side dela tá ridículo de feio. Porra, mas é foda o back side dessa Carambit, velho. É foda. É uma Carambit blue jam. Sim. Tier 2. É, pelo... Tier 3, né? Que é back side. Mas ela tá linda, velho. Tipo, ela tá da hora. Ela tá da hora. O back side dela tá perfeito. Olha isso aqui. Olha a quantidade de azul. Só que não tá do jeito que a gente quer, velho. A gente quer mais. A gente quer mais. A gente não se contenda com esse pouquinho. A gente quer pra caralho, entendeu? A gente é brasileiro. A gente tem um sonho. Não existe brasileiro que não sonha. A gente é brasileiro. Então, mano, a gente quer coisa melhor que isso. Irmão, o play side dela tá a coisa mais feia que eu já vendo na vida. Ó, dourado é isso aqui. Ó, isso aqui é dourado. Isso aqui, nem que seja transparente, velho. Porque, porra... É, veio o Minimal Air. Na verdade, veio o Factory New, caralho. Que que eu tô tocando a cabeça? Factory New vale 199 dólares. 30 dólares a mais do que o site falou que ela vale. Mano, temos um sonho da Blue Jam vim ainda hoje. Ó, pimba. Puta merda, velho. Isso sim é Stonks, velho. Isso aqui é God pra caralho. Porra, ela tá... Mano, ela tá literalmente metade dourada. Não é latão, é dourada. E metade... Blue Jam, velho. É isso, caralho. É isso. É isso que a gente quer, velho. É isso que a gente quer. Aí, ó. E o float dela que eu nem percebi qual que é. Float 0.02. Mano, ela tá dourada pra caralho. Pra caralho. Não é latão, é dourado. Metade Blue, metade dourada. Metade Blue, metade dourada. Isso aqui tá lindo, velho. Tá lindo, perfeito, maravilhoso. Já equipei a luvinha certa que vai combinar com ela. E vou mostrar pra vocês elas em 5, 4, 3, 2, 1... Pimba. Mano, essa faca tá literalmente uma mão gold pra caralho. A outra mão azul pra caralho. E gold... Mano, que isso, velho. E quando inspeciona, ela é azul dos dois lados, velho. Tipo, quando tá assim na moralzinha, ela é bastante azul na mão direita. Show. Bastante azul na mão direita e bastante dourado na mão esquerda. Ou seja, esquerda gold de ano, direita blue de ano. Com gold, né? Metade blue, metade gold. E quando inspeciona, ela fica full blue de ano. Isso aí é louco, velho. Que faquinha da hora. Papo 10, pirei nessa faca, mano. Pirei, pirei, pirei nessa faquinha, velho. Velho, achei ela muito foda. Muito, muito, muito foda. Pra quem quiser pesquisar o pattern dela aí, quiser comprar um igual ou algo do tipo, o pattern dela é o 761. 761. Mano, achei sensacional essa faquinha. E sim, ela é blue jam, clã. Ela não é blue jam tipo 100%, ela deve ser uma blue jam tier 2, porque tá na metade. Eu tenho outras blue jam... Eu tenho uma blue jam tier 1. Essa daqui é uma blue jam tier 1, fudida. Pra caralho, top. Mas essa minha daqui é blue jam tier 2, mas é foda também, ó. Tá uma blue jam foda. Essa daqui, ó. Na verdade, é essa. Essa daqui tá blue jam tier 2 também no backside dessa talon. Eu acho foda pra caralho. E tem essa daqui também que... E aqui tá bastante dourado, só que essa talon aqui é meio... Tô pensando até em sortear essa talon pra vocês no meu Instagram. O que vocês acham, clã, do sorteio dessa talon no meu Instagram? Você topa? Se você quiser o sorteio dessa talon no meu Instagram, já me segue lá no Instagram, que pode ser que role. Comenta nas minhas fotos lá. Sorteia talon sim. É isso. Sorteia talon sim. Se vocês comentarem bastante, pedirem bastante, eu vou sortear ela. E, mano, é com essa shadowzinha linda que eu vou me despedindo de vocês. Um beijão do Saulo pra todos vocês. E fui! Tamo junto, mens! Tchau, tchau, tchau!